Ah tá, ele pegou o flash. Estou saindo total da minha forma. Mais flash. Tem muita coisa para cá. Mais flash? Ah não, tem uma boeja. Opa, tem um negócio aqui. Mais ventada por aqui. Ah não, é ali a entrada. Será que é debaixo da água? Pulei, cara. Ah não, vou ter que ir por aquela prazinha. Não vai ter jeito não. Aí eu vou achar esse negócio aqui. Bom, se eu vim, eu peguei. Vamos na moral, porque pode ter medo. Pode. Ali a entrada. Se bem que se eu der matei os caras, eles não vão estar aqui de novo. Beleza. Bom, aqui está fechado. Tem um esqueletinho aqui. Esqueleto rico, saquei. Ali, olha o negócio que eu quero. Mas você que dá a volta, né? Não dá para quebrar. É pobre. Vamos lá. Ovo de vibro e flash. Essa é a flash que eu já vi na TV. Está gravando de lá? Ah, eu sabia. Eu não sabia. Eu tinha que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu acho que vou ter que explodir alguma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo explodir só assim. Tem que parar até o fogo, né? Não me perca. Tá ali o que eu quero. É rápido, não demora não. Ele queima um pouquinho e depois já apaga. Tem que ir lá. É o medo ou é quem encobre dentro desse negócio. Achei. Um parlamento marcado. É interessante. Aí, olha. Eu posso tirar. E aí eu saio direto por aqui. E aí, olha. Vamos ver. Vamos ver. E não deu muita coisa. E essa armadura? Ela caiu. Só vou pegar. Eu não vou arrumar. Eu não vou arrumar a trilha que eu tenho que ficar agora. O que foi que estou com ele trombando aí? Esse aqui foi aquele lugar que eu não consegui entrar, não foi? É, exatamente. Preciso tomar cuidado por aqui. E aí? Deve haver barras do outro lado. Barras do outro lado. E aí? Eu desobstruo ela? É, mas ali em cima eu posso, no máximo, olhar como é que é. Vamos lá. Vamos subir ali para ver se eu consigo. Não, se ele não sobe. Vamos tentar aqui. Aí ele subiu. É que ele só olha, né? O negócio está ali. Tem um cavaleiro aqui. Acho que dá para pegar ele. Coraola. Tem um cavaleiro aqui. Não tem um cavaleiro. Vai chegar bem. Caraca, o bicho é um portão. Nossa, vai matar. Ixi, sem chance. Ai, Divalda. O cara está andando esquisitaço. Sobe. Sobe, cara. Sobe, cara. Sobe, cara. Sobe, cara. Sobe, cara. Sobe. 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 Sobe, cara. Sobe, cara. Obrigado.